Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Ocean Falls é um alerta do artista plástico António Azanha. O Museu da Água de Coimbra acolheu esta instalação artística que teve como objetivo a sensibilização ambiental e a problemática dos plásticos nos oceanos. O Museu da Água Esta instalação começou o ano passado de uma forma mais embrionária, na Semana Cultural da Universidade de Coimbra. E a temática era as viagens. Daí eu já tinha um esqueleto de uma possível obra, uma escultura. E então idealizei um bocado este mundo fantástico do Julio Verne. Daí baseei-me nas 20 mil éguas submarinas dele. E foi a minha primeira proposta. Por coincidência, muito feliz, nesse ano, numa sensibilização polícia dos plásticos nos oceanos, conheci a Filipe Abessa. De imediato foi uma parceria bestial. Eu vi logo qual era o trabalho dela, que é os microplásticos, que é um trabalho inovador. E ela é das grandes, se não for, uma das maiores especialistas portuguesas, mesmo a nível mundial. E está fazendo um excelente trabalho. E propus-lhe, sem nenhuma grande expectativa. Ele aceitou de imediato e então houve esta parceria e concebi essa exposição. Esta continuação de trabalho. Este ano eu fiz a proposta ao Museu da Água e agradeço todo o apoio que o Museu da Água está-me a dar e à doutora Ana Santos, pela grande disponibilidade logo de abrigar este projeto. E pronto, e concebi um outro caminho. Começou com as 20 mil éguas do Julio Verne e desta vez, então, fui-me basear e inspirar um bocado em todo o trabalho do Jacques Cousteau. E, principalmente, do navio que ele tinha, que era o Calipso. Daí, eu depois continuei este trabalho. O ano passado, a Nau, agora já se chama, uma Nau Search. Nau Search é exatamente a procura, é continuar sempre a procura de coisas. Então, concebi o conceito desta instalação. Por coincidência, este Museu da Água está abaixo do nível do mar. Está abaixo do nível do mar. E isto é mesmo a visão. A partir daquela boia, o espectador entra nesta instalação. É como se estivesse embaixo do nível do mar. Pronto, isto é uma instalação artística onde tem várias componentes. Desde o vídeo, a fotografia. Na parte de cima, é mais dedicado ao trabalho da Flippa. É muito mais fotografias destas, que ele faz através do microscópio. Um vídeo que eles promovem nas escolas, sobre as questões da sustentabilidade do mar. De facto, as coisas estão a acontecer e muito rapidamente. E é pena que vamos deixar um legado muito pesado às futuras gerações. E, portanto, como nós também alimentamos um bocado disto, sem nos apercebermos, agora é que temos um conhecimento muito mais profundo das ageneiras que se foi fazendo ao longo dos anos. E, pronto, é a altura de mudar. Esta é a minha contribuição, de sensibilizar. E, ao mesmo tempo, também vou sempre reciclando. Aquele conjunto escultórico é feito com boias dos pescadores que dão à praia, paus, as próprias cordas. Portanto, é uma nova fase de esculturas que também aconteceu neste caminho e estou a trabalhar. Até ao final de 2020, podemos conhecer uma exposição do artista português José Pedro Croft. Campo contra Campo é uma proposta da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra para visitar no Mosteiro de Santa Clara Nova. O Campo contra Campo é uma técnica que se usa no cinema. Os interlocutores estão frente a frente. E o ponto de vista da Câmara é sempre ver quem fala e está a mostrar-nos também as costas daquele que escuta. E depois muda de posição. Portanto, é como se a realidade nos pudesse ser dada só parcialmente, de cada vez. Portanto, ora vemos um lado, ora vemos o outro. E é isso que se passa com estas esculturas. Esta obra foi apresentada pela primeira vez em León, em Espanha, na Fundação Cérez Ales. E eram os elementos que estavam todos horizontais. Neste caso, a sala é completamente diferente. É uma sala que tem um pé direito muito mais alto, 13 metros, por comparação com a outra, que eram 10. E é uma sala barroca que tem um espaço com uma falsa simetria, uma vez que há aperturas numa das paredes e a outra é completamente cega. Aqui os elementos eu resolvi pô-los na vertical, justamente para se medirem com o espaço. E são dois trípticos que também têm falsas simetrias. Ou seja, enquanto a estrutura é simétrica, ou seja, a posição relativa de cada um dos elementos do tríptico é exatamente igual à outra, em simétrico. Depois é alterada as cores, criando, por um lado, uma simplicidade na maneira como a estrutura é mostrada e depois é perturbada pela alteração das cores. Entramos no convento antes de chegar ao refeitório. A porta está aberta, pela qual podemos perceber que há um muro vermelho. Entramos por uma porta que tem dois metros de altura e deparamos com uma grande chapa com seis metros de altura que bloqueia toda a visão da sala e que se aproxima do teto e da abóbora. Depois, quando nos desviamos para a direita ou para a esquerda, de repente percebemos que há uma multiplicidade de elementos que estão encostados uns aos outros, mas do qual nós só vemos parcialmente. Podemos ir passeando em zig-zag por debaixo das peças e que estão num equilíbrio precário e, portanto, essa cor saturada com esse equilíbrio precário é um campo de energia que, com certeza, nos contamina por dentro também. A arte contemporânea interessa sempre a pensar o mundo e nós pensamos o mundo todos os dias. Portanto, ninguém imagina que se possa pensar o mundo em dois anos. Seria muito mau sinal. Era evidente que o que nos interessava era estar em permanência no território. E é bom que o façamos com o artista com a dimensão do Zé Pedro Croft. Eu não tive nenhuma dúvida. Por uma feliz casualidade, o Zé Pedro foi convidado por uma fundação espanhola, a Fundação Seres Alas, para fazer uma produção lá e, imediatamente, me contactou no sentido de retomarmos um projeto antigo de fazer uma grande exposição, podendo juntar os esforços da Bienal e da Fundação Seres Alas para fazer uma produção de maior fulgor, que é esta que aqui está. Eu acho que a questão formal para o Zé Pedro lhe interessa muito pouco. O percurso desta própria exposição se o demonstra, esta peça, pode ser montada de várias formas. Portanto, ela é sempre uma resposta a um lugar concreto. Este lugar transformou a Bienal, é evidente. É como se a Bienal tivesse encontrado um lugar fundador, um lugar matricial, porque ele tem uma escala, ele explicita muitos dos nossos objetivos, a relação entre arte contemporâneo e património, se calhar nem nenhum outro lugar, eu diria quase, do país, é tão evidente quanto este lugar aqui. De igual forma, há também, não obras de arte, mas duas intervenções que nós internamente na Bienal fizemos, são estes espaços que estão cá fora, que são lugares de pausa neste grande edifício. são, como nós gostamos de chamar, disseminários, no sentido em que são lugares de disseminação de ideias, que é, obviamente, um jogo de palavras com a ideia de seminário. O seminário, muitas pessoas não sabem disto, é o lugar onde se reune as sementes, e é o lugar onde se espalham as sementes pelo mundo, as sementes, verdadeiramente. Diogo Passos e Hugo Gamboias formam o projeto Índia. Conhecemos a dupla de guitarra clássica e portuguesa num concerto inserido num festival Correntes de um Só Rio. Amém. Música Nós conhecemos-nos sensivelmente há seis anos, quando começámos a tocar fado de Coimbra. Inicialmente só tocávamos fado, tínhamos amigos em comum, mas depois começámos a perceber que tínhamos alguns interesses que podiam conduzir para um tipo de música um bocadinho diferente daquelas que estávamos habituados a tocar. Ambos gostamos de explorar novas possibilidades, e ambos gostamos e percebemos o valor do trabalho, e daí nos termos juntado a tocar. Música Acho que o Diogo andou no início da vida dele um bocado perdido, não sabia bem o que é que queria fazer, mas depois endireitou e chegou à conclusão que o caminho dele passava pela guitarra clássica e pela música. E bem, acabou por entrar na ESEC, tirou o curso de música, e mais tarde depois entrou na ESEC, em Castelo Branco, onde está agora a terminar o mestrado. O Hugo, em primeiro lugar, é das pessoas mais pacientes que eu acho que conheço, e isso é, para mim, é importante, porque muitas vezes, eu acho que tenho um bocadinho de energia a mais, quero fazer tudo de uma só ver, é um músico aberto a novas experiências, a novas sonoridades. É um trabalhador, ou seja, a palavra ensaio não lhe faz confusão, então isso, para mim, também é algo muito importante, e tornou-se natural esta nossa relação de trabalho e de amizade, tornou-se muito, muito natural, porque ambos gostamos de explorar novas possibilidades, e ambos gostamos e percebemos o valor do trabalho, e daí nos termos juntado a tocar. A CIDADE NO BRASIL Este projeto nasceu de um convite que nos foi feito por parte do Festival de Guitarra de Calcutá, para irmos lá apresentar a guitarra portuguesa modelo de Coimbra, e então resolvemos preparar um repertório que passava muito pelos temas tradicionais de Coimbra, as guitarradas, o Carlos Paredes, o António Portugal, o Jorge Gomes, mas depois achámos piada, se calhar vamos meter aqui um bocadinho daquilo que nós fazemos, ou seja, eu tinha uns temas originais, eu e o Diogo começámos a preparar esses temas, o repertório foi composto por temas tradicionais de Coimbra e temas originais, e ainda fomos buscar peças da guitarra clássica, e fizemos adaptações para a guitarra portuguesa e guitarra clássica. Nós testámos este repertório na Índia, fomos lá fazer uma pequena digressão, e chegámos à conclusão que, se calhar, podíamos investir mais nos nossos temas, e construir um repertório completamente novo, em que a base são temas originais e adaptações de outras músicas que não escritas para a guitarra portuguesa, e chegámos ao repertório que temos hoje aqui, e o que vamos apresentar. Queremos fazer música que se coadune com o nosso tempo, daí o Índia, pôr um bocadinho em dia a música que se tem feito para este formato em particular chamar de viola de delhada e guitarra portuguesa. Para nós foi ponto de honra que teríamos que ter um técnico de som e um técnico de luz, e que iríamos desenhar também o espetáculo com eles, e estamos muito contentes pelo trabalho desenvolvido por ambos, e saúdos. Estivemos afastados fisicamente, estivemos mantendo contacto via e o WhatsApp. Foi bom quando finalmente pudemos voltar ao trabalho. Já temos o CD gravado, e estamos a contar lançar ainda este ano. Até ao final de novembro, no Centro de Artes Visuais de Coimbra, podemos visitar duas exposições inseridas no ciclo Museu das Obsessões, com o tema Espectro. Ana Naclete, curadora, apresenta gás, giz e zig-zag da dupla Von Calhau e Solar Watch de Diana Policarpo. Trabalhar com um artista é sempre um campo aberto de possibilidades. Quando está a ser pensado um projeto especificamente para um determinado contexto de apresentação, e para um determinado espaço com determinadas características físicas, é duplamente interessante, porque há um pensar junto. Esta exposição do João de Calhau foi concebida especificamente para este espaço. Não há aqui nada que tivesse sido mostrado, ou sequer produzido ou materializado, antes de chegar aqui. Foi tudo pensado em função deste projeto e da proposta que eu lhes lancei, de fazermos uma exposição e de pensarmos uma exposição para aqui. Eles tinham um projeto antigo que se chamava gás, giz e zig-zag, que nunca tinha sido materializado, nunca tinha sido apresentado, e pensaram em partir dele para desenvolver todo um trabalho especificamente para aqui. Outra questão muito interessante foi pensar de que maneira é que este espaço, que é um espaço que tem esta configuração de paredes que rodam e que a arquitetura pode mudar a cada exposição, eles quiseram trabalhar com isso. E por isso a exposição tem esta configuração muito específica de um conjunto de paredes que se repetem paralelamente, onde há uma série de desenhos, agiz, que se repetem, mas não repetem bem, porque as escalas vão variando. O João de Calhau tem um trabalho que anda sempre muito entre coisas, entre disciplinas, eles não fazem escultura, nem desenho, nem pintura definida enquanto tal, as coisas estão sempre entre qualquer coisa e qualquer coisa. E eles gostam muito de trabalhar e têm esta coisa muito de trabalhar opostos e situações limite, elementos que se opõem uns aos outros. O gás e o giz, o gás, temos um elemento que está no seu estado gasoso, temos um elemento sólido que é o giz. De repente há uma espécie de passagem de um estado para o outro. Esta ideia da metaborfose e da transformação dos elementos de um estado para o outro também é uma coisa que lhes interessa e que também está presente e evocada na exposição. Há uma série de desenhos e serigrafias que são para ser vistos com óculos 3D. Ou seja, há também aqui duas para o espectador, uma dupla exigência. O espectador não é livre, ou não é totalmente livre de experimentar, pode ser, mas não é totalmente livre de experimentar esta exposição sem esta condicionante. Te比較as, ederiva Ansggあなた Ou seja, Tu beijas ou seja, Tu beijas ou seja, Opi outra vez, No caso da exposição da Diana Policarpo, é uma exposição que, no fundo, aparece aqui como um desdobramento de uma exposição que ela apresentou no Porto, que ficou, entretanto, cristalizada durante o período do confinamento, fechada, voltou a abrir, voltou, enfim, teve o seu tempo de vida no Porto e nós pensámos que seria interessante apresentá-la aqui a partir de uma nova reconfiguração, em função das características do espaço aqui do cabo. Tem o título Solar Watch e, no fundo, interessou-me convidar a Diana porque o trabalho dela tem uma série de características que vão ao encontro de uma questão sobre a qual eu tenho estado a trabalhar aqui neste ciclo de exposições e que tem a ver com a presença das imagens, com a perceção das imagens, com a possibilidade de construção de imagens, assim, em sentido mais abrangente. No caso, a exposição comporta uma série de elementos disciplinarmente distintos, temos serigrafia, temos escultura, que também é desenho, temos luz, temos som, temos texto, portanto, há uma série de elementos que a Diana juntou e propõe nesta composição em função de um assunto específico sobre o qual ela esteve a trabalhar e vai ser apresentada com headphones, portanto, as pessoas vão poder circular na sala com headphones wireless, sempre com a presença da peça sonora consigo, o que faz com que a sua perceção sobre os outros elementos seja constantemente alterada ou contaminada por esta presença sonora. Obrigada pela vossa companhia e mais uma edição da ESEC TV aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa. Música Tchau, tchau. Tchau.